Fala aí, eu sou Alexandre Nunes do Responde Aí. Vamos resolver um exercício sobre delta de direct. Vamos lá? Bem, começamos aqui com o nosso enunciado. Calcule a transformada de f de t igual a 2 delta de t menos π, ok? Então temos aqui o delta de direct, ou a nossa função impulso, no ponto π, ok? Show? Vamos então calcular a transformada disso aí. Para isso, passo 1 é aplicar a transformada e usar as propriedades. Assim vamos ter a transformada de uma função dessa forma aqui, olha só. A transformada da nossa função f de t vai ser justamente a transformada de 2 delta de t menos π, ok? Legal. Agora usando as propriedades, como a transformada é linear, podemos tirar o 2 aqui de dentro e colocar aqui multiplicando. Então vai ficar 2 transformada de delta de t menos π, ok? Então vamos ter que calcular aqui a transformada do delta. Show? Legal. Beleza. Então passo 2, relacionar as transformadas do problema com transformadas conhecidas. Beleza? Legal? Vimos que a transformada do delta de direct centrado em um ponto A qualquer é dessa forma aqui, olha só. Vai ser igual a E elevado a menos AS. Então olha só aqui no nosso problema, né? Temos que encontrar a transformada do delta de direct centrado em π. Então a transformada do delta centrado em A é E elevado a menos AS. Logo, o que a gente vai ter? Para o delta centrado em π, a transformada vai ser E elevado a menos πS. Beleza? É só a gente seguir a lógica aqui, trocando A por π. Legal? Então essa transformada aqui vai dar E elevado a menos πS. Ok? Legal. Logo, colocando aqui na transformada do f de t, a gente vai ter que a transformada de f de t vai ser duas vezes E elevado a menos πS. Esse é o nosso resultado. Beleza? Legal? Esse vídeo te ajudou? Responde aí!